Os bancos de sangue estão baixos em todo o estado. Hoje, os guardas municipais de contagem estiveram no Emominas, aqui da capital, para doar e incentivar as doações de sangue. O mascote da guarda e 15 agentes foram até o Emominas de Belo Horizonte fazer a doação logo pela manhã. Passaram pelo processo de higienização, que já era rígido antes da pandemia. Os guardas que fiscalizam a cidade decidiram colaborar com o banco de sangue da instituição, que por conta da pandemia está com estoque baixo. Você também pode ajudar. Agende sua doação pelo site do Emominas ou pelo aplicativo MGAPP.